Muito boa noite, gurizada. Vamos nessa? Então, hoje é dia 18 de julho, 10h26 da noite. Eu tava dando uma rodada aqui no YouTube e tal, e aí eu vi lá um... Sempre tem um videozinho pra mim no YouTube, né, me atacando. E o Heit falando que... Não, porque o Thomas, ele coloca somente os vídeos no YouTube esporadicamente, onde ele, por exemplo, ele coloca o vídeo do dia 5, do dia 7, do dia 9, exemplo hipotético, ele não mostra todos os dias, porque os dias que ele perde, ele não mostra. Bom, passo 1. Eu coloco 3 vídeos por semana no YouTube, então não tem como colocar 5 vídeos, né, mostrando todos os dias, só que eu mostro todos os dias os meus resultados no Instagram, tá? Ganho ou perda no Instagram todos os dias. Então, tu acessa o Instagram, tu vai ver se eu ganhei ou se eu perdi. Todos os dias. No YouTube são vídeos, então eu coloco esporádico. Mas aí o Heit me deu a grande ideia de eu mostrar, porque ele fala, eu queria ver ele mostrar as notas de corretagem aí de 30 dias seguidos. Ótimo, boa pedida. Então, eu vou mostrar as notas de corretagem e os meus ganhos e perdas dos últimos 30 dias, né, que dá aí 20, 22 pregões direto. Então, eu selecionei aqui, ó, do dia 18 de junho ao 18 de julho, que é hoje, 30 dias. Vou fazer o download de todas essas notas de corretagem que estão aqui, ok? Até embaixo aqui e tudo mais. Eu não vou rolar a página, porque senão vai aparecer meus dados e conta e tudo mais e tal. E já mostro pra vocês nota por nota de corretagem, tá? Eu já vou fazer aqui, ó, o download da primeira nota. Estão vendo lá que já está baixando, ó? Vou baixar a segunda nota de corretagem. Mais essa daqui. Mais essa. Mais essa. Mais essa. Mais essa. Mais essa. Tá, parei no dia 29. Não posso rolar mais a página agora, tá? Senão vão aparecer meus dados aqui. Eu não quero estar editando vídeo essa hora da noite, porque eu estou cansado e já quero colocar esse vídeo pra vocês amanhã de manhã. Então é isso. Daqui a pouquinho, um segundo, eu já volto pra mostrar pra vocês as notas de corretagem dos meus últimos 30 dias. Então vamos ver se realmente eu, os dias de perda eu não mostro pra vocês. Vamos ver? Me acompanha. Segura aí que já voltamos. Muito bem, então, gurizada. Vamos lá. Bom, não sei se eu mostrei pra vocês aqui. Isso aqui é os ganhos do dia de hoje, tá? São um pouco mais de 8 mil reais, 6 mil no dólar, mais 2 mil no índice, tá? Tá, ótimo. Agora vamos voltar e vamos olhar, então, as minhas notas de corretagem. Eu tive que baixá-las todas e depois de baixá-las eu tenho que abrir uma por uma pra poder colocar uma tarja em cima dos meus dados ali e tudo mais, tá? O rate vai achar um milhão de coisa, um milhão de problema, só que em todas elas tem tudo ali pra caso que queira auditar, pode até ligar pra corretora, fique à vontade e diga que eu autorizei ainda, hein? Pode dizer que o Tom desautorizou a auditar as notas de corretagem dele, ok? Vamos lá, então, vamos dar uma olhada. Então, um mês inteiro, vamos ver se eu perdi. E o pior é que eu perdi. Existiu um dia pelo qual eu tive perdendo e eu não sabia. Eu não me lembrava e eu vou mostrar pra vocês, mas eu perdi e o rate tava certo. Não mostrei esse dia de perda aqui, tá? Vamos começar aqui pelo dia 20, então. Aqui tá a data, aqui em cima onde tá meu mouse, tá? E aqui tá os dados, caso que queira auditar, fique à vontade. Aqui tá os dados, aqui tá o número da corretora, tudo que precisa, número da nota, folha e tudo mais, ok? E aqui embaixo é o quanto eu ganhei nesse dia, o quanto eu paguei de impostos, taxas e emolumentos, ok? Então tá tudo aqui prontinho pra que possa ser auditado pelo rate. Beleza, vamos continuar que eu tô cansado, porque essa aqui me deu uma trabalheira dos infernos. Eba, meu. Mas vamos lá, eu gosto de fazer esses vídeos pra tá provando o que eu falo, tudo direitinho. Então, isso aqui é o dia 20, tá? De junho. Acho que é uma segunda-feira. Vamos abrir aqui pra gente poder ver que dia que a gente inicia aqui. Acho que é a segunda-feira, tá? Inicia essas notas que eu baixei pra fechar 30 dias corridos direto. E teve um dia que eu perdi, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu nem me lembrava, mas vamos lá. Então, temos aqui o dia 20. Vamos ver se eu coloco pro lado, já foi pro dia 1 do 7, aí não dá. Vamos ver aqui se eu consigo, dia 20. Ó, dia 20. Então, vamos pro dia 21, tá? Tá aqui. Ó, dia 21 de junho, tá? Tá ali o número da nota, tudo mais. Ganhei... Bom, nem falei quanto que eu ganhei no dia 20, caso que vocês não estejam vendo bem. Caso que é ruim de enxergar aí. 4.302 reais, tá? Ganhei no dia 20. Vamos ver no dia 21. Eu ganhei 3.442 reais, ok? Beleza. Vamos agora para o dia 22. Eu ganhei 2.679,48. Vamos ver se aumentamos aqui pra vocês verem. Mas é ruim que daí some da tela, tá? Vamos continuar. 22. Dia 23 eu ganhei 5.620,43. Ok? Dia 24 eu ganhei 3.142,46. Isso é líquido descontando todas as taxas, tá? Aqui, pra quem quiser depois voltar o vídeo, pausar, dar uma olhada, enquanto que eu pago de taxa, emolumento, impostos, tá tudo aqui na nota de corretagem, ok? Então, dia 24, vamos pro dia 27, 25 e 26, então é feriado, né? Dia 27, deve ser uma segunda-feira, ganhei 4.349. Vocês podem olhar aqui, ó. O valor das operações deu 4.764, onde tá meu mouse. Aí desconta as taxas da BMF ali, BMF, B3, já não sei mais. Ficou 4.349 reais, tá? Líquido. Agora, dia 28. Ficou 10.320 reais líquido, com 81 centavos, tá? Agora, vamos para o dia 29. Fica observando que aqui tá mudando a data e aqui é o número da nota e tudo mais, tá? Aqui, ó, dia 29, eu tive uma perda de 470 real. Cara, e eu não consigo entender esta perda pelo seguinte, dia 29, eu vou mostrar pra vocês, eu não operei e eu não me lembro ter operado, sabe por quê? Porque de manhã cedo do dia 29, olha aqui, ó, eu gravei até um vídeo levando minha caminhonete pra revisão e de lá eu fui pro stand de tiro e passei a tarde toda, não me lembro ter feito essas operações, a não ser que eu cheguei meio cedo e deu tempo, eu fui fazer alguma operação e me enrosquei e perdi 470 reais com 58 centavos, tá? Porque, olha, é D, ó, é débito, foi debitado da minha conta. Olha aqui, ó, no dia 29, tá aqui, ó, 29 de junho, não sei se vocês vão ver aí, mas procurem no meu Instagram, porque eu posto tudo lá. Dia 29 de junho, eu coloco isso aqui de manhã cedo, que é isso aqui, ó, escuta só, deixa eu começar o meu trabalho com o TV Noite às seis da tarde, deixa eu começar de novo, vai, mostrar pra vocês desde o começo, dia 29 eu não operei, mas aí já vai começar. Bom dia, gurizada, hoje ganhei sem operar, hoje eu não vou poder operar, porque eu tô levando a minha caminhonete pra revisão, ó, agora é 10 e 26 da manhã, tô operando minha caminhonete, tô levando minha caminhonete pra revisão, não vou operar day trade, mas ganhei 53 mil de dividendos da Uzi Minas, eu já mostro pra vocês na outra postagem. Então, dia 29 eu tava levando minha caminhonete pra revisão, só que existe uma situação que eu fico posicionado em alguns contratos, que nem aqui se tu olhar no Profit Chart, tá vendo essa linha vermelha, eu tô vendido desde essa linha vermelha até aqui, tá, em alguns contratos, seis contratos, se eu não me engano, de mini índice, tá, que eu vendi aqui, ó, e o preço tá aqui embaixo, tô ganhando dois, três mil pontos ali, tá, 2.500 pontos mais ou menos. Então, existe o Ajupus, é um ajuste de posição, ok, que ele tá aqui, ó, taxa de permanência e Ajupus aqui, ó, ajuste de posição, 438, é, 438 de débito, e é o que tá aparecendo ali, ó, 439 com 38 de débito, mais umas taxinhas, pode ser isso, tá, mas mostra umas operações aqui, que eu não me recordo, mas o rate tá certo, perdi nesse dia 470 reais com 58, que merda, vontade de me suicidar. Vamos continuar então? É, eu não me lembro mesmo, pra ser honesto, não me lembro, tá, mas no final de todas as minhas notas aqui, eu tive vendo, passou de 100 mil reais, eu acho que é 110 mil, eu olhei no Profit Chart lá, então é o que vale isso, mas teve um dia que eu não me lembro dessa perda aqui, eu não operei nesse dia, vamos continuar, 29 de junho, então dia 30 de junho, 30 de junho deu 5.266,19, tá, vamos para o dia, peraí, 29 de junho, 30 de junho, e travou, vamos voltar pra lá, depois do dia 30 de junho, 1 de julho então, tá, 1 de julho, ganhei 2.07 reais com 2 centavos, vamos ver se vai, não foi também, vamos para o dia 2 de julho, deve ter sido sábado, 3 domingo, 4 segunda então, tá, dia 4 de julho, ganhei 4.731 reais com 42 centavos, dia 5 de julho, ganhei 3.013 reais com 69, tudo líquido, tá, já descontando taxas, impostos e emolumentos, dia 6 então, ganhei 3.345, dia 7, ganhei 5.246, dia 8, ganhei 4.226, dia 11, 9 dessa e foi final de semana, dia 11, ganhei 922 reais, dia 12, ganhei 3.475, dia 13, ganhei 9.336, dia 14, ganhei 9.428, dia 15, ganhei 16.775, e hoje, dia 18, ganhei 7.443, ok? Então, fechou, tá aqui tudo comprovado, realmente teve um dia de perda de 400 reais, mas se tu somar aqui deve passar dos 100 mil reais de ganho e realmente eu não me lembro de ter operado nesse dia, porque eu fiz exatamente como eu disse, eu fui lá, levei a caminhonete pra revisão, peguei um Uber, tem como provar tudo isso, peguei um Uber, não um Uber, um 99 Pop, porque a Uber me cortou, né, Uber não gosta de mim, aí peguei um 99 Pop e fui até o stand de tiro, só se eu sair mais cedo dele, eu não me lembro que horas que eu saí, devo ter vindo pra casa, fui brincar de operar, eu acho que foi isso aí, fui brincar de operar final da tarde, perdi os 400 pila e fui dormir e tchau, beleza, faz parte, ok? Mas o hate tem razão, eu ganhei 100 mil, perdi 400 e não demonstrei aqui, ó, eu fui mentiroso, safado, tá aí as notas, tá aí todos os números e pode auditar e ficar à vontade se achar uma irregularidade, isso aqui é um vídeo público, ele tá aí, vai ficar aí pra sempre, até o final do planeta, eu vou morrer e esse vídeo vai continuar aí, achar alguma irregularidade, por favor, me aciona em todos os órgãos competentes que eu faço questão de ser auditado, tá bom? Grande abraço e mais 100 mil no bolso e o hate vai achar, no mínimo, mil problemas nessas notas, vai dizer que foi photoshopado, vai dizer que foi isso aqui, vai dizer, mas o maior problema é a dor da inveja que ele sente, que ele não ganhou, ele não ganhou nada, ele só perdeu dinheiro no tempo que eu ganhava e no final da história quem fica com o dinheiro dele sou eu, não é porque eu quero, é porque o jogo é assim, de algum lugar tem que sair o dinheiro e geralmente sai daqueles dos chorão, os chorão sempre perdem, os que avacalham, os que querem passar pra trás, isso aqui é uma corrida tipo a do Papa Léguas, e aí se tu, é a corrida maluca, isso aqui é corrida maluca, o Dick Vigarista sempre perde, ele sempre perde, ele sempre quer boicotar, ele sempre quer falar mal, ele sempre quer ser o centro das atenções, ele dá desculpa pra tudo, o fracassado tem a característica de ser fracassado porque ele acha uma desculpa pra cada situação que ocorre, certo? Então enquanto a pessoa tem essa mentalidade, ela continua perdendo dinheiro, eu já fui por muito tempo um perdedor, porque eu tinha uma mentalidade de dar crítica, uma mentalidade ruim, falava mal dos outros, eu criticava porque eu não conseguia chegar lá, eu criticava quem chegava lá, e isso fazia com que eu sempre me colocasse numa posição de vítima, perdedor e fracassado, e universalmente era o que acontecia comigo, o universo me dava o que eu pedia, eu dizia pra ele indiretamente que eu era um fracassado, que eu era inferior aos outros, e o universo dá pra gente o que a gente quer, depois que eu pensei que eu não era mais assim, não deveria criticar aquilo que, abominar aquilo só porque eu não conquisto, dizer que não funciona, as coisas mudaram pra mim, por isso que eu boto o dinheiro no bolso hoje, beleza? Eu vou nessa, grande abraço, e até o próximo vídeo, espero que não seja igual esse aqui, que você que me deu uma trabalheira do cacete. Uma boa noite e um bom descanso.